Música Deixa comigo Eu entro no samba e não deixo cair Sem vacilar, sem me zilir, só me mostrar o que aprendi Não toco que nem antigamente com uma banda de samba Hoje a coisa é diferente, é com DJ e um sampler No pitindão, na minha MPC É só vinil, compadre, pra confundir você Não, 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 não Acho que deu pra entender É hip hop com samba É hip hop que vem do Rio de Janeiro Uma batida de funk, um DJ e um pandeiro É hip hop que vem do Rio de Janeiro Uma batida de funk, um DJ e um pandeiro Essa é pra você que vem do lado de lá Tentando acabar com nossa cultura popular Do lado de cá, sabe que não dá Não muda um loop pra mim cantar Eu não preciso de muito pra fazer meu samba Eu sou da nova geração em minha ginga de bamba A batida é crua e você vai à lua E as letras me envolvem direto das ruas Novas batidas recicladas eu vejo no samba E o grupo da minha raiz eu só sinto no samba De gente bomba, tá sendo criado no andar aí Que bateu lá que o hip hop apareceu por aqui Dos lugares onde andei eu vou te cantar Quando eu contar, ai ai ai, você vai se faz barco Quebrando pedra, eu levo minha vida em frente E nos terreiros da vida cantando me faço presente Falando, gritando, cantando, situações dramáticas Eu sigo meu rumo sem medo de ofender a gramática O dialeto é nada, o microfone na mão Então segura esse refrão É hip hop que vem do Rio de Janeiro Uma batida de funk, o DJ e o pandeiro É hip hop que vem do Rio de Janeiro Uma batida de funk, o DJ e o pandeiro É hip hop que vem do Rio de Janeiro Uma batida de funk, o DJ e o pandeiro É hip hop que vem do Rio de Janeiro Uma batida de funk, o DJ e o pandeiro O DJ, o pandeiro, o MC, o partideiro tem samba no meu hip hop Porque eu sou brasileiro, eu tô ficando cansado Vou parar pra dar uma respirada, mas continuo na levada Estilo hip hop, atitude radical Feito no Rio, do que esse aqui no Tebelão Meu souber duro na queda, minha conversa é piada É isso Tramba, a gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos cantantes No seu ecoar, o samba se refeja Seu canto se faz reluzir Podemos dominar o prazer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau